Hoje eu vou dar um treininho pegando muito abdômen, pegando glúteos e pegando perna. Então hoje eu vou te mostrar um dos treinos de dentro do meu programa, de dentro do aplicativo. Ele é um nível que pode ser feito por iniciante e por avançados. Quem é avançado vai fazer junto com a Raquel da tela aqui. E os iniciantes que estão começando hoje ou estão no primeiro nível, estão sedentárias, vão fazer junto comigo, Raquel aqui, a Raquel ao vivo, vão fazer junto comigo. Estão preparadas? Colchonete tá pronto. O aplicativo é o RQX System. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra tu conseguir baixar ele, tá? Vambora, vamos treinar? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você E aí E aí E aí treinos aqui liberados, que eu dou abertamente, tu chegue. Mas do 10 pro 20, pro 30, pro 40, tu vai precisar de uma jornada, de uma progressão. E não é porque eu não quero dar o conteúdo, é simplesmente porque eu vou ser uma pessoa irresponsável de dar um treino num nível que um monte de gente não tem condição de fazer. Aí eu vou estar frustrando as pessoas, as pessoas não vão conseguir fazer, podem se lesionar. Essa é a razão. Então, ah, Raquel, eu tenho que entrar ou não, eu tenho que assinar o aplicativo? Depende do teu objetivo, depende de onde tu quer chegar. E aí